Quem tem poupança na caixa, quem não tem conta, como serão os pagamentos? Ontem, mais de 50% das pessoas que entraram disseram que tinham conta e não têm. Então, assim, colabore, não entre vendagismo, cartão do cidadão, dizendo que você tem uma conta, porque a gente não vai conseguir fazer esse atendimento. Quem é do cadastro único e não tem conta? Qual é a informação que a mídia está vinculando de manhã, de tarde e de noite? Os brasileiros que não têm conta, foi aberta a conta digital para todo mundo que não tem conta. Essa conta foi aberta automaticamente, não vem na agência para fazer nada. O que é que precisa ser feito? Baixe o aplicativo Caixa Tem. No celular e a movimentação será feita pelo aplicativo. Precisa vir na agência? Não precisa. Será atendido na agência? Não será. Quem está no cadastro único e chaves de família, nascidos em janeiro, nascidos em janeiro, está previsto hoje, meio-dia, o crédito do auxílio na conta digital. Não é uma conta física. Vem na agência, não precisa vir na agência. Está esclarecida a dúvida, turma. Metade desse pessoal veio buscar dinheiro. Quem tem a confiança, você nunca pode confiar. Vamos lá, vamos continuar aqui. Hoje vai entrar janeiro. Amanhã, fevereiro, março, abril e maio. Depois de amanhã, junho, jura, agosto e sábado e aí vai até o último dia. Quem recebe o Bolsa Família? Não teve mudança no calendário de pagamento do Bolsa, gente. Hoje é dia 14 e tem gente para a filha para receber a Bolsa Família. O Bolsa começa dia 16 e é acordo com o final do mês. Então, assim, cooperem e quando a filha estiver desse jeito, a agência permanecerá fechada. Se vocês não derem o distanciamento pedido pelo decreto, nós não vamos abrir a unidade. O poder policial está aqui para nos ajudar. Nem é a primação deles estar aqui na fila de bordo, não. Mas a gente tem que chamar a polícia, porque o funcionário com crachá, vocês não escutam. Ok? Tá refinado todo mundo.